O Repórter 10 agora se encontra aqui já com os policiais da cidade de Nazária Sargento Wagner, comandante do GPM, Cabo Lisandro Esses rapazes aqui que foram acusados de praticar assalto ao próprio empresário do patrão deles Comandante, essa história aí, o que eles relataram para a polícia? O patrão dele disse que dá tudo para ele, já levaram 35 mil e esperava que esse ano eles iam assaltar de novo Nunca imaginava que tinha sido os funcionários Exatamente, é o seguinte, Repórter 10, a gente recebeu uma denúncia, recebeu essa denúncia Que eles haviam feito um assalto nessa empresa do Francisco José, lá de Nazária Chegaram com 2,38 e uma garruxa, uma arma artesanal, para fazer o assalto Com muito requinte de crueldade com os funcionários, deram ainda tiro para cima Subtraíram uma quantia de 260 dos funcionários, mais 50 reais e todos os celulares Então eles costumam beber no Riacho do Sul, Maré com eles, lá no mínimo usando droga Aí caíram nessa esparrela de fazer essa parra A tentação grande, o capeta, bora, 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 bora fazer um assalto Se enganaram, achavam que tinha muito dinheiro lá 200 reais só E não tiveram êxito, então nós fomos até onde eles estavam, trabalhando E os comparsas a gente já descobriu um Que é o vulgo Botijão, Marcelo Botijão do Sul Maré Como é seu nome meu jovem? O Anderson O Anderson, você foi obrigado a fazer isso? Ele lá estava fazendo assim Eles queriam fazer lá e queriam que a gente ficasse no meio Só que eles não queriam que a gente fazia, era se envolver Só ficar ali na calada, não é que visse o movimento Mas eu não pensei que esses caras iam fazer um negócio desse não E como foi lá? Não, foi do mesmo jeito que ele falou aqui Vocês estavam bebendo? Eu não aceitei, não fiz acordo nenhum para eles fazerem roubo lá não Como é que ele chegou para você rapaz? Ele chegou e convidou para a gente estudar a fita e dar para eles Só que não aconteceu isso não Como é assim? Imagina assim, rapaz, porque da outra vez levaram 35 mil reais Você estava nesse dia lá, não estava? Trabalhava ainda lá não Não trabalhava? Mas tu já trabalhava Mas tu sabia que lá levava 35 mil Se você estava na hora do assalto? Claro Aí você estava na hora, vocês viram tudo Aí vocês fizeram como se fosse, era vítima Não é como se era vítima não E como foi lá? Como foi a violência que eles chegavam? Eles chegaram, já meteram arma na cabeça do pessoal Botaram tudo dentro do escritório, dentro de banheiro, entendeu? Quero coronhado, ficaram o cabelo da secretária Quer dizer que eles foram violentos com a mulher? Muito violentos, muito violentos Chegaram, puxaram o cabelo da secretária Meteram arma na cabeça da outra menina que paga E viraram tudo deles E graças a Deus o senhor não chegou Porque se eu chegasse ele tinha sido pior Graças a Deus que todo dia eu sou o primeiro que chego E segunda-feira eu fui o último a chegar Quando eu ia chegando, já ia saindo gente Dizendo que estava roubando Que era para vir voltar Eu fiz só a curva do carro e fui chamar a viatura Vacilaram, não acertaram o dia Quem passou a informação passou errada Que foi esses dois que foram presos, foi quem passou a informação E agora o procedimento comandante? O procedimento vai ser feito, vamos levar para fazer os procedimentos legais aqui na central de flagrante Porque está em diligência e está no flagrante Com certeza Está aí o sargento Wagner Cabulizando esses dois rapazes aí Que fizeram participação do assalto ao empresário Levaram da outra vez 35 mil Ele se não estava envolvido Mas dessa vez Sabiam de tudo Estavam lá em Sumaré Tomando a geladinha Vamos embora fazer uma parada Se deram mal E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10 10 10 10 10